Agora vocês vão conhecer duas mulheres que trabalham no Porto de Santos. Quando pensamos em atividades portuárias, é natural vir em mente um cenário masculino. Mas mesmo neste ambiente cheio de homens, há espaço para elas. Neste terminal, que é um dos mais novos do Porto de Santos, as mulheres estão presentes em quase todos os setores. No operacional, elas representam 32% de todo o efetivo e ocupam cargos que até bem pouco tempo só eram confiados aos homens. Fabiana é a única mulher do terminal no controle de um RTG, que funciona como um guindaste para içar e transferir cargas entre o pátio e os caminhões. A operadora mostra orgulhosa o equipamento de mais de 25 metros de altura e 380 toneladas, no qual chega a movimentar cerca de 10 mil contêineres ao ano. Com a delicadeza, olhar minucioso e a vaidade de uma mulher, faz o trabalho com a mesma desenvoltura que os colegas de serviço. Foi todo um treinamento, todo um curso específico e foi quando eu abri a oportunidade aqui na Embraporte. E amo o que eu faço, não imagino fazendo outra coisa. Pela qualificação que ela fez, ela precisava de uma oportunidade e nós demos a oportunidade. Então ela se capacitou no nosso terminal e hoje é uma das principais atividades que ela exerce hoje na operadora de porterne. A pequena Laodiceia, toda mignon, com menos de 1,60m de altura e apenas 50kg, encara outro gigante do porto, o Heat Stacker. Me sinto muito orgulhosa, na verdade, de poder operar um equipamento desse porte, né? Como vocês podem ver o tamanho dela. E me sinto hoje, me sinto segura e confiante dentro dela. Tanto Fabiana quanto Laodiceia nos fazem lembrar que não existem limites para quem sonha. Ambas chegaram na empresa sem experiência no porto e com vontade e determinação mostram que competência não tem distinção de sexo. Ambas chegaram na empresa sem experiência no porto e com vontade e com vontade.